O SP Cor fala agora de recomeço. Um curso de pintura tem dado uma nova chance para moradores em situação de rua em Ribeirão Preto. Eles aprendem a teoria e a prática e por meio dessa qualificação, esses homens voltam a acreditar em um futuro diferente. As drogas e o álcool afastaram o Matheus da família dele há três meses. Na rua passou por dificuldades. Na rua, primeiramente, as pessoas que se tratam por ser morador de rua. Infelizmente, a gente não é visto com bons olhos. Fora também muita violência na rua, algumas situações de abuso, tanto psicológico quanto sexual, mesmo para homens na rua acontece bastante. Então, eu já passei por essas situações. Passou fome? Fome também. Principalmente de final de semana, onde a gente não tem o apoio do Centro POP, que é o Centro de Redução de Danos à População de Rua, é muito difícil. A gente não tem alimentação, muitas vezes uma doação não chega, etc. Então, é um final de semana praticamente inteiro sem se alimentar. No início do ano, Francisco ficou sem onde morar após depressão pela perda da mãe e saiu sozinho de Fortaleza para Ribeirão Preto. Faz muito tempo que perdi a minha mãe, infelizmente, mas nunca esqueci a morte dela. Então, eu sempre me distanciei do pessoal da minha família, dos meus irmãos, me distanciei dos meus tios. E, antes de entrar em uma depressão, eu falei para mim, vou embora daqui de Fortaleza, vou procurar outro canto para melhorar a minha vida e melhorar a minha mente também. Eles dois receberam abrigo e apoio da assistência social da cidade, mas permanecem desempregados. A situação de rua pode mudar por causa de um curso de pintura idealizado pela Associação Brasileira de Pintores Profissionais. Depois da teoria, hoje foi dia de prática, com a raspagem da parede. O serviço sempre é seguido de limpeza do local. O trabalho da Abraap existe em todos os estados brasileiros. Por aqui, o instrutor é o Douglas, que também esteve em situação de rua e conseguiu na pintura uma nova chance. A gente fala muito de comportamento, postura ética, lidar com o patrimônio do cliente, o zelo. O zelo com a própria imagem, a própria apresentação. A gente fala bastante. A gente tem praticamente duas aulas de uma semana que a gente teve teórica. Eu dou praticamente duas aulas inteiras, só falando de postura e comportamento. E aí, depois, a gente vem para a prática. A base para a pintura é o imóvel do Centro Pop, onde recebem um acolhimento diariamente. A iniciativa é realizada ao mesmo tempo em que existe um acompanhamento profissional da saúde deles. A gente está dando um acompanhamento psicológico para eles, um incentivo, mostrando para eles que isso aqui pode ser uma virada de chave. E convidando também a ir para a Casa de Passagem ou para a República. Porque aqui no Crias Pop, eles vêm aqui passar o dia. Vêm aqui almoçar, lavar uma roupa, tomar um banho. Então a gente fala, olha, para você estar no curso, seria legal você ir para uma casa de passagem, onde você pode repousar à noite, onde você vai ter horário para todas as refeições. Em Ribeirão Preto, o projeto está na terceira turma. Nesta etapa, 14 alunos participam. E ninguém desistiu até agora. Douglas explica que os resultados têm sido positivos. A pessoa vai para uma situação de rua por causa de uma oportunidade mal aproveitada. E a gente faz o caminho inverso, trazendo e mostrando uma outra oportunidade que as tirem dessa situação. Que é qualificação, preparação para o mercado de trabalho. Quando concluírem o curso, vão receber um certificado e um kit de pintura. Desta forma, a profissionalização traz um novo caminho para os alunos, que voltam a acreditar em um futuro diferente. Lá não é uma casa. Não é... É só uma passagem, como elas mesmas falaram. Você está aqui para se estabelecer, tentar melhorar de vida, melhorar a sua cabeça, tudo direitinho. Você quer ter sua casa? Claro, com certeza. É o sonho de todo brasileiro ter uma sua casa própria. Domingo é dia das mães e o Matheus já sabe qual o presente que vai dar para a mãe dele. Terminando o curso, eu espero poder dar um pouco mais de orgulho para a minha mãe. Minha mãe já sabe que eu estou concluindo o curso, sabe, está muito orgulhosa de mim. Aproveitar que agora domingo é dia das mães e meu aniversário junto, já vou lá, vou chegar com o certificado. Já chegar, se Deus quiser também, já com o trabalho engatilhado. E vai ser um motivo de muito orgulho para eles, eles estão me apoiando bastante. Para poder oferecer novos cursos, o Poder Público busca parcerias. É o que nós queremos, é a mudança de vida deles, de verdade. E para isso a gente precisa de mais parceiros, para quê? Para estar qualificando essas pessoas. Nós não queremos só pegar a pessoa em situação de rua e tirar ela da rua. Nós queremos dar uma oportunidade para que elas possam se qualificar, trabalhar, ter sua carteira assinada e tudo mais que o ser humano tem direito. E tudo. E tudo.